Depois de um longo período de reabilitação, 64 papagaios da espécie verdadeiro foram devolvidos à natureza. As aves nativas da Caatinga e ameaçadas de extinção foram soltas em uma área de preservação ambiental na zona rural de Lagoa Grande. Este som representa a felicidade. Acho que já estão pressentindo que eles vão voltar para casa e estão mais animados, mais alegres. A comemoração é de quem está voltando para onde nunca deveria ter saído. Por muitos anos, estes papagaios viveram longe do habitat natural, em cativeiro. Esses papagaios são provenientes de apreensões feitas em feiras, em mercados e em algumas residências também. E também por pessoas que voluntariamente, conhecendo projetos de reintrodução desses papagaios na natureza, eles vêm e entregam lá nos setas, em Recife. Mas essa história teve um final feliz. 64 papagaios verdadeiros foram soltos numa área de preservação ambiental em Lagoa Grande. Com o viveiro já aberto e um pouquinho de timidez, eles bateram asas e voaram de encontro à liberdade. Os papagaios só podem ser devolvidos à natureza depois que passam por uma reabilitação. É um processo longo, que dura cerca de um ano e que tem o objetivo de fazer com que as aves reaprendam a viver na Caatinga. Quando ele passa esse processo de 10, 20, 30 anos em cativeiro, a gente tem que retrazer isso para ele, ou seja, treinar eles novamente, fortalecer os instintos dele. Como? Mostrando alimento natural, mostrando possíveis predadores para eles começarem a fugir e também o principal, fortalecer a musculatura. A soltura faz parte do projeto Papagaio da Caatinga, uma parceria que envolve a Universidade Federal do Vale do São Francisco e a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco. Nós achamos que é fundamental que nesses ambientes naturais, que são mantidos pelo governo do estado, pelos particulares, os animais possam habitar livremente, junto com as árvores, no seu habitat natural, no seu lugar onde eles convivem, onde eles vivem. De brinde, os papagaios ganharam aliados. Os moradores da região foram orientados sobre a importância de proteger os animais e estão se dedicando à missão que receberam. Não maltratar eles, cuidar com amor e eles têm que viver livre. Uma das nossas preocupações é que gerações futuras não tenham que ver isso apenas em fotografia, né? E o que depende da gente, dos vizinhos, das pessoas da região, hoje eu tenho a ideia que já existe uma consciência preservacionista e o que está ao nosso alcance para difundir isso aí, a gente continua fazendo, né? E aí E aí E aí E aí E aí